Hoje eu vou apresentar para vocês a rentabilidade do meu portfólio de investimentos. Eu vou te mostrar o quanto rendeu como um todo o agregado da carteira, além de mostrar quanto rendeu a minha carteira de ações, quanto rendeu a parte de criptomoedas, de fundos imobiliários e ainda vou te contar os erros que eu cometi no caminho para que você possa evitá-los. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, tem várias maneiras de nos ajudar. Você pode fazer uma doação pelo Pix, pelo Apoia-se, e se quiser ajudar sem gastar nada para isso, faz as suas compras na Amazon através do nosso link. Aproveita e já coloca nos favoritos. Eu vou começar olhando a rentabilidade total da minha carteira. Mas antes, um pouco da minha história. Quando eu fiz 18 anos, em 2014, eu comecei a estudar sobre day trade, incentivado por um familiar. Treinei em simuladores, mas nunca tive confiança de fazer com dinheiro de verdade. Deixei o mercado de lado e usava apenas uma poupança e um VGBL do meu banco. Mais à frente, com 22 anos, em 2018, eu comecei a estudar sobre economia, o que eventualmente me levou a conhecer o buy and hold. Em 2019, comecei os estudos sobre mercado financeiro e estratégias de investimento mais profundas. Mas eu ainda tinha certo medo de investir o meu dinheiro. De maneira que, quando eu resgato o meu VGBL para criar minha própria carteira, eu faço uma opção mais conservadora de ter 60% dos meus investimentos em renda fixa. Uma decisão sã. Porém, o erro esteve em comprar renda fixa de médio prazo, o que acabou sendo um atraso para a rentabilidade do meu portfólio, uma vez que essa decisão foi feita lá em setembro de 2020, quando a gente não tinha taxas atrativas na nossa renda fixa. Ainda assim, desde esse momento, a totalidade do meu portfólio acumula uma alta de quase 80%. Inclusive, a minha carteira acumulando uma alta de 79,91%, enquanto no exato mesmo período o Ibovespa subiu 31,07%. Mesmo comparando com a rentabilidade do S&P 500 já convertida para reais, eu estou um pouquinho acima, com o S&P 500 batendo aqui 69,66%. E mesmo se a gente comparar com o IPCA mais 6%, esse acumulou uma alta de 65,49% no período. Então, mesmo em relação ao IPCA mais 6%, eu estou entregando uma ótima rentabilidade. Mas vamos lá, porque eu falei que foi mais ou menos um erro eu ter focado na renda fixa de médio a longo prazo, como eu fiz quando eu comecei. Não tem problema na alocação de renda fixa de 60% que eu tinha decidido. O que eu deveria ter feito é colocado mais em CDI com liquidez, permitindo mais fácil o ajuste da carteira. Se você está se planejando para começar a investir e já tem algum patrimônio, deixe boa parte com liquidez. Assim você pode alocar ao longo do tempo sem pressa. Isso vai tanto te permitir sentir como você lida de fato com a volatilidade quando é seu dinheiro que está subindo e descendo, como também não vai te travar com uma renda fixa mais longa e depois descobrir que você aguenta, sim, mais volatilidade, que foi o que aconteceu comigo. Se bem que no momento atual, com o Tesouro IPCA pagando mais 6,4%, não é mal ter uma boa alocação em renda fixa para o longo prazo. O momento atual permite que você faça isso sem maiores problemas. Lá em 2020, quando eu estava começando a entrar na Bolsa e a gente tinha uma Selic bem baixa, porque na pandemia ela foi levada ali para 2%, foi uma época em que a gente não tinha essa atratividade na nossa renda fixa. E isso acabou prejudicando a minha rentabilidade como um todo. Vale ressaltar que boa parte dos meus resultados vem das criptomoedas. O investidor tem que ser um eterno estudioso, então eu sempre segui buscando novos ativos para conhecer. Conforme eu estudei o Bitcoin, cresci mais e mais a minha convicção na tese e logo decidi ter 4% do meu patrimônio em criptomoedas. Como meu patrimônio não é enorme, e na época obviamente era menor ainda, com alguns meses de aporte apenas, eu alcancei o objetivo e pude surfar as altas de 2021. Mais do que isso, eu tive a esperteza de vender boa parte dos meus lucros. Coletei eles ao longo da jornada enquanto alocava em ativos menos arriscados. Exatamente por ter crescido tanto a minha carteira de criptomoedas, a minha carteira de ações e fundos imobiliários foi tomando um perfil cada vez mais conservador, focando em empresas consolidadas de maior previsibilidade. Mostrando um pouco da rentabilidade das criptomoedas, eu cheguei a uma alta aqui de 1.358,82%. Mas por ter vendido boa parte dos meus lucros, mesmo na queda, quando a gente olha o ponto mínimo que eu enfrentei, ainda carregava uma alta de 176,77%. Isso aqui no auge do crash depois da alta de 2021. E obviamente veio se recuperando mais recentemente e se encontra em patamares bem atrativos de rentabilidade na minha carteira. Mas criptomoeda é extremamente arriscado e extremamente volátil, o que me faz escolher ações que estão no outro lado do espectro de risco. Mesmo assim, olhando só para a minha carteira de ações no Brasil, eu acumulo uma alta de 33,5% em relação a 30,4% do Ibovespa. Então, mesmo com uma carteira focada no conservadorismo, eu estou um pouquinho acima do Ibovespa. Mas vale ressaltar que isso é um reflexo do momento atual. Se a gente for olhando mais para trás, a gente foi trocando de posições. Em alguns momentos eu estava um pouco acima do Ibovespa, em outros momentos o Ibovespa estava um pouco acima da minha carteira. E aqui fica a minha segunda dica do vídeo. É muito mais fácil investir se a gente se desapega de ter que bater os índices, especialmente no curto prazo. Se eu tivesse me desesperado nesses momentos que o Ibovespa estava acima da minha carteira e tivesse decidido vender tudo, ficar só com um BOVA11 da vida, eu não aproveitaria essas altas que eu estou vendo no momento. Fora que as taxas de administração dos ETFs aqui no Brasil são muito, muito altas. No longo prazo elas destroem a nossa rentabilidade. Mas a dica aqui é, o que você tem que fazer é aportar todos os meses em ativos de qualidade. E isso vai te tornar gradualmente mais rico ao longo do tempo. Você não precisa estar superando a rentabilidade dos índices que você decidiu. Basta você estar evoluindo todo dia, que dado tempo suficiente, você alcançará o seu sucesso. A gente ainda tem alguns erros e partes da carteira para conversar sobre, mas eu já quero te lembrar de ficar até o final, porque lá eu vou dar um gostinho da minha alocação atual entre todas as classes de ativos que eu tenho, para vocês conhecerem um pouco mais de como eu estou gerindo a minha carteira. O segundo grande erro que eu cometi foi enquanto eu montava a minha carteira inicial de fundos imobiliários. Pautado numa preferência, que eu até hoje ainda tenho pelos fundos imobiliários de tijolo, principalmente pela possibilidade de, quando bem gerido, esse trazer um crescimento orgânico aos seus dividendos, eu fui levado a ter uma carteira inicial só com fundos de tijolo, ignorando por completo os FIIs de CRI. E pior que foi exatamente quando a gente viu uma divergência entre essas duas partes do IFIX. Com a alta da Selic, muitos FIIs de CRI aumentaram seus dividendos, enquanto os de tijolo viram uma queda na sua cotação, mesmo aqueles que não diminuíram seus rendimentos mensais. Então, eu tendo uma carteira só de FIIs de tijolo, e pegando o momento onde os de papel estavam performando bem, eu fui ficando para trás. Tive que reajustar o meu entendimento, e vi a importância de uma alocação a FIIs de CRI ou a FIINFRAS de qualidade. Aos poucos, fui introduzindo esses fundos na minha carteira e comecei a performar um pouco melhor. Mas, devido ao início e a essa transição lenta, essa parte da minha carteira segue abaixo do IFIX. Até janeiro de 2021, eu tinha minha exposição internacional em ETFs e BDRs. E foi mais ou menos por aqui que eu vendi todos os meus BDRs e comecei a investir direto lá nos Estados Unidos. Desde então, essa parte da minha carteira acumula uma alta aqui de 55,91%. E talvez o ponto mais importante da minha alocação internacional é exatamente a correlação negativa entre as diferentes partes da carteira. Por exemplo, aqui a gente tem um período em que as ações brasileiras estavam caindo enquanto as estoques estavam subindo. Aí esse período inverte, e as estoques passam a descer enquanto as ações brasileiras voltam a subir. E olhando até os momentos mais recentes, uma disparada das estoques enquanto o Ibovespa ficou mais de lado, até recuperando mais aqui para o final. O que nos mostra que a gente tem uma tendência de um lado estar subindo enquanto o outro está caindo. E sem perder a perspectiva de rentabilidade positiva de crescimento a longo prazo em nenhuma das duas classes de ativos. De maneira que a gente tem uma estrutura que diminui a volatilidade do nosso portfólio como um todo. E sendo a volatilidade uma das principais medidas do risco de uma carteira, a gente diminui o risco dos nossos investimentos, trazendo uma complementariedade entre classes de ativos. Então, em resumo, eu estou segurando essa rentabilidade super atrativa com uma carteira que do lado de ações e fundos imobiliários é bastante conservadora. E uma carteira que conta aqui com seus 19% em renda fixa, isso no momento atual. Quando eu comecei lá atrás era 60%. Então, obviamente, eu estou muito satisfeito com a minha rentabilidade desde que eu comecei a entrar na renda variável. Aliás, se eu não tivesse satisfeito com a minha rentabilidade, eu não teria confiança de fazer um canal para conversar com vocês aqui e discutir a minha opinião. E, como prometido, aqui no final do vídeo eu vou te mostrar como está a minha alocação no presente momento. Eu conto com 19% em renda fixa, 15% em criptomoedas, e aqui vale ressaltar que eu já comecei a vender e vou continuar vendendo conforme as criptomoedas continuem a subir. Conto também com 19% direto no exterior, com stocks, ETFs internacionais, que são só dois, um de Ásia e um de Europa, e um pouquinho de REITs. E, completando a carteira, são 47% em renda variável aqui no Brasil. Desses, mais da metade, 54% são ações. 39% são fundos imobiliários e 7% ETFs, que é o IVVB11, só porque ele foi um dos primeiros ativos que eu comprei e eu não estou a fim de pagar o imposto de renda para vendê-los e alocar direto lá fora. Então, essa é uma parte que vai ficar quietinha aí na minha carteira, mas já parei de comprar há bastante tempo. Como falei mais cedo até nesse vídeo, não sou muito fã dos ETFs aqui no Brasil. E para mostrar como a minha carteira aqui no Brasil é mais voltada para a perenidade, a maior posição é a Sanepar. A segunda maior, WEG, depois vem Vivo, Taesa, JHSF, Pradesco, Porto Seguridade, Banco ABC, BB Seguridade, Ambipar, porque cresceu bastante, ela era bem menorzinha na minha carteira, e B3. Aqui vale ressaltar também que dá para ver que a minha carteira é muito diversificada, quase que pulverizada. Mesmo com essa pulverização, eu estou tendo a rentabilidade satisfatória que eu estou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Isso porque a diversificação, quando é bem feita, sem sacrificar a qualidade dos ativos que você está colocando, vai sim diminuir a volatilidade da sua carteira, mas não necessariamente vai te colocar para trás dos índices. Bom, para dar também um gostinho das minhas ações nos Estados Unidos, a principal posição fica com a NVIDIA, contando aqui com 15%, 10% no Google, Costco, Intuitive Surgical, que é uma empresa que eu já fiz vídeo sobre ela, mas há muito tempo atrás, se vocês quiserem eu posso fazer um preço justo dela, TSM, Microsoft, Tesla, Amazon, Verizon, Vertex Pharmaceuticals e Altria. Aqui também relativamente diversificado, quando a gente olha nas maiores, não parece tão diversificado, NVIDIA 15%, Google 10%, mas ainda assim são muitos ativos presentes nessa carteira, e aqui a gente vê mais ou menos o contrário do que a gente vê nas ações brasileiras. Aqui o foco é sim em tecnologia e crescimento. Com empresas consolidadas, Google, NVIDIA, TSM, Tesla não tão consolidada, mas Amazon, Microsoft, de maneira que eu tenho bastante tecnologia nos Estados Unidos, bastante dividendos em empresas mais conservadoras aqui no Brasil, ainda que uma boa alocação em fundos imobiliários, que tem uma volatilidade bem menor, então contribuem com a redução da volatilidade do portfólio como um todo. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se gostou não se esquece do like, bons investimentos, e até a próxima! Tchau,